Galera, hoje eu vim mostrar pra vocês o site da GVGmall, um lugar super confiável onde você pode comprar sua licença Windows original com suporte 100% em PT-BR, exatamente. E é muito fácil, basta colocar o produto em seu carrinho, usar o cupom de desconto BG18 e finalizar a sua compra. Após isso você vai receber um e-mail com sua key original Windows Pro, sim senhor. Para ativá-lo é mais fácil ainda, basta digitar ativação na barra de pesquisa, colar o serial que lhe foi passado e pronto. É bem fácil, não perca a chance e ganha aquele desconto com o cupom BG18 e saia da craqueagem. Gift Card para Playstation, Xbox, Nintendo e muitos outros é só na Rei dos Coins, e vale lembrar que sua entrega será feita em até 50 minutos. Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje meus amigos, vamos falar a respeito de loucura. E vocês vão comentar, como assim? Que tipo de loucura você pode estar citando? E vamos falar a respeito de planos da Sony para os próximos meses e também anos. Nesse ano, teremos o lançamento do PS5 Pro, mas tudo leva a crer que temos aí já dois outros lançamentos engatilhados pela Sony. Sim, um Playstation 4 portátil e claro, o seu PS6. E aí você vai perguntar pra mim, Card, tá ok, mas isso daí não é tudo rumor? É aí que você se engana, pois podemos estar falando talvez de coisa mais oficial do que a gente tá pensando. Caso tu queira saber a respeito disso tudo, já vai deixando aquele seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra não esquecer, se inscreve e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então bora lá! Então meus amigos, antes de começar esse vídeo aqui, vai um recado rápido pra vocês. Tá rolando aqui no canal um mega sorteio que vocês podem participar gastando apenas 70 centavos e concorrer aí a diversos prêmios. Primeiro colocado ganha até 5 ou 4 mil reais no Pix, segundo colocado ganha 3 mil reais no Pix, terceiro colocado ganha milão. Ainda temos 5 ganhadores que poderão ganhar com o bilhete premiado. Cada um desses ganhadores pega aí 500 reais na mão. Então com o bilhete tu pode sair com 4 mil reais no Pix, ou então tu pode sair com 500 reais, tu pode sair com um Playstation 5, depende da sua sorte. Um felizardo já foi sorteado, o comprador do número 2222 já está com o seu prêmio em mãos. Então meus amigos, é muito fácil, clica aí, primeiro comentário fixado, sorteio realizado pela Loteria Federal em parceria do canal Budo a Game do canal Displays. Vem ser feliz na nova geração gastando menos de 1 real. Bem meus amigos, há algum tempo tivemos, é claro, uma quantidade de documentos vazados da Sony. E ela demonstrava que os planos da Playstation para o mercado de consoles era muito, mas muito pespicaz, né? Ao contrário da Xbox, que já teria praticamente desistido dessa geração, né? Em questão de, sabemos que não vamos superar as demais, as nossas concorrentes. A Sony, ela busca talvez o estrelato, né? Já que se fala até mesmo de talvez tentar superar o PS2. Eu acredito nisso? Claro que não. PS2 esse ano teve seus números atualizados para 160 milhões de unidades. Acho impossível o PS5 alcançar o PS2. Mas o futuro a Deus pertence, né? Talvez se ele permanecer aí à venda por mais uns 10 anos, talvez ele consiga fazê-lo. Lembrando que essa daí foi a data que o PS2 teve para alcançar essa marca, né? Ele foi fabricado de 2000 até 2014. Então, até quase 2014, um mês antes do lançamento do PS4, o PS2 ainda era fabricado. Preste atenção no tamanho da loucura. Mas o que está acontecendo agora, né? Os planos da Sony são bem malucos, saca só. A gente teve, é claro, já falado do PS5 Pro. A gente já teve falado do PS6, data de lançamento que pode ser até antecipada, né? Conforme está sendo dito. Talvez tenhamos o lançamento desses consoles de 2026 a 2027. Presta atenção no tamanho da loucura. Agora, já se fala de outras coisas, né? O próprio youtuber MorlauSdeb, né? Ele falou há algum tempo sobre o tal Playstation Portátil. O MorlauSdeb, ele foi até muito bonzinho, pois ele afirmava que esse Playstation Portátil, ele seria quase que um PS Vita 2. Mas que ele seria algo parecido com o Steam Deck. Porque ele rodaria todos os jogos da biblioteca do PS4 e rodaria alguns jogos da biblioteca do PS5. O MorlauSdeb acabou falando que esse console estava em estágio de produção muito inicial, né? E ele especulava, inclusive, que ele seria o plano da Sony para conquistar aquela parcela de jogadores que nos últimos 8, 9 anos escolheram ir para o Switch, né? Mesmo o Switch sendo um console mais fraco, mesmo o Switch sendo um console pior, sem muitas aspas, né? Em questão de hardware, ele é um console pior, o Switch é o console mais vendido, né? Mostrando que, justamente, ter mais poder gráfico não é garantia de ser o campeão da geração, né? Mas o interessante é quem vazou isso, né? Que foi o MorlauSdeb. O MorlauSdeb, para quem não sabe, ele teve até vídeo dele excluído recentemente do seu canal do YouTube. Por quê? Porque ele vazou até mesmo as especificações do PS5 Pro. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O cara vazou especificações. Eu nunca vi ninguém lendo documento ter vídeo banido. O cara não mostrou o documento, o cara não mostrou o PS5 Pro, não. Ele pegou e mostrou, é claro, documentos. Quer dizer, falou os documentos. E mesmo assim, a Sony correu atrás e excluiu os vídeos dele, porque nos documentos ele detalhava o PS5 Pro inteiro. É claro que não serviu de nada. Todo mundo conseguiu pegar as informações e foi divulgada para todos os lugares do mundo, né? E esse Morlau está falando justamente disso. De um novo handheld, né? Um novo consolinho desse daqui. Mas que rodaria os jogos dentro dele. Diferente do portal, né? Porém, a gente teve mais novidades sendo divulgadas. Presta atenção. Além do Morlau, que é um dos caras mais picas que a gente tem notícia aqui, a questão de hardware, Playstation e tudo mais, a gente teve aí o Anton Lugnov, né? Um jornalista russo, afirmando que a Sony irá lançar esse novo PSP, né? E que ele será uma linha de lançamento que inclui apenas jogos de PS4. Ele justamente comparou o dispositivo com o Steam Deck da Valve e diz que o que a gente teve de informação no Morlau's Death seria basicamente tudo confirmado, menos o fato de termos jogos de PS5, né? O portátil da Sony, né? Seria uma forma de você jogar as suas bibliotecas do PS4 no seu consolinho de mão, né? Aí que entra a loucura, meus amigos. Estamos aí indo para um caminho onde já se fala da Sony lançando PS5 Pro de setembro a novembro de agora. Se fala em PS6 chegando em 2026 ou 2027. E se fala, meus amigos, de lançamento de um console portátil que roda jogos de PS4 daqui mais ou menos dois anos. A pergunta que fica é, por que eu vou comprar um console que roda somente jogos do PS4 perto do lançamento do PS6? Ah, Cardia! Pelo amor de Deus! Olha o Switch, ele é fraco. Sim, sim. Não estamos discutindo isso. O Switch, ele é fraco e ele deu certo. Mas a Nintendo, ela sempre acertou? Ela tentou outras vezes lançar o console mais barato e não funcionou. Olha lá o Nintendo Wii U. O próprio Nintendo Wii, por mais que ele tenha vendido muito, chegou um momento da geração que ele parou de vender também. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, tipo assim, para acertar um Switch é difícil, demora, não vai ser sempre que tu vai conseguir. E pronto, a gente tem um ponto ainda mais importante. O Switch, por mais que ele seja mais fraco, ele é um console que ainda é considerado novo. Vamos dizer, ele recebe lançamentos. Se esse console vai ser um PS4 portátil, será que ele vai continuar recebendo lançamentos? Vale perguntar. Porque hoje em dia já não se recebe mais quase nenhum lançamento para o PS4. Imagina em 2006. Tu já vai comprar um console em 2006 com uma biblioteca datada? Tipo assim, só tem jogo que lançar até 2023 para esse console, mas tu vai comprar ele em 2006? Você vai comprar o console para jogar jogos que você já jogava no seu PS4? É uma dúvida muito interessante de se fazer. Eu, vou ser bem honesto, eu amo portáteis. Então, seria até interessante encostar. Mas eu vejo a Sony muito confusa. Porque ao mesmo tempo, olha aqui, a gente vai lançar PS5 Pro esse ano agora. Pode ser que depois de um ano e meio, dois anos no máximo, saia um PS6. Eu sei que parece doideira, porque parece que foi ontem. Eu lembro até hoje de estar fazendo aqui as lives do PS5, de lançamento do PS5. E já se fala de lançamento do PS6. O próprio Anton, que é o jornalista, e o More Live is Dead falam a respeito disso. Que esse PlayStation portátil, esse PS4 portátil, seria lançado perto da data de lançamento do PS6, pô. Estão entendendo onde eu quero chegar? Os planos da Sony estão pensando, tipo assim, lá na frente e esquecendo agora. Quando essa geração, querendo ou não, ela parece ser esquecida. Ela parece que não é benquista pela PlayStation. É o que me parece mesmo, porque são poucos jogos lançados, é só gadget, só gadget. Controle de novas cores, tampa e headset, é só o que eles lançam. Mas já estão me pensando em mais hardware também? Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus mesmo, né? A minha mulher estava até escutando eu falando a respeito disso com um amigo. E ela falou, ah, é só não comprar. Caras, pode até ser, é só não comprar. Mas vamos lembrar que, na minha opinião, essa confusão criada pela Sony, ela é maléfica, tá? Para todo mundo. Para o cara que tem o PS5, para o cara que vai ter o PS5 Pro e para o cara que vai pensar em comprar o PS6. Porque para mim é muita divisão de ideia para muita coisinha pequena. E acaba não focando em nada. Olha o próprio VR 2. Depois do VR 2, quem investe em gadget da Sony só pode ser otário. Porque a gente pode contar nos dedos quantos jogos bons saíram para o VR 2. Eu acho que tem 3 ou 4 que eu gosto, que eu gosto, tá? Que eu gosto, tem 3 ou 4. Então, realmente é algo para se pensar. Lembrando, o vazador do Playstation Portátil é o mesmo cara que vazou o PS5 Pro. É o mesmo cara que vazou o PS5 Slim. Eles mostraram fotos do PS5 Slim meses antes do lançamento do console. Vazaram o Playstation Portal meses antes do lançamento do console. Então, não estamos falando de Zezinhos, tá? Antes que vocês venham falar. Ah, esses caras são um bando de Zé. Não, não são Zés. São pessoas que têm, sim, um certo prestígio e uma confiabilidade dentro da indústria. Senão, a gente não estava nem perdendo tempo falando deles. São caras que têm acertado muita coisa recentemente. Entenderam? Mas, bem, comentem aí. Vocês veem a Sony tão confusa conforme eu vejo? Vocês percebem essa questão relacionada a não focar em algo como, por exemplo, no PS5 ou no PS5 Pro ou no PS6? Que faz com que tudo seja feito ali meio que capado? Porque é essa impressão. Eu olho para o PSVR 2, né? O VR 2. Eu vejo isso. Um puta de um gadget que nunca vai alcançar o seu poder máximo, né? E também, é claro, os melhores jogos que ele poderia fazer. Porque a Sony nunca foca de verdade em uma coisa. Tá atirando pra tudo quanto é lado. Essa é a grande verdade. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, posto no link, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho. Porque o YouTube não entrega um vídeo pra ninguém. Então, falou do bloguinho. Aquele abraço. E foi! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho